Olá, hoje eu estou aqui para te ensinar um ritual africanista na força do orixá ou bolu para a saúde do seu relacionamento. Você percebe que o seu relacionamento está doente? A pessoa amada te trata com uma indiferença que você não entende direito o motivo? Está mais do que na hora da gente resolver o seu problema através desse ritual. Eu aprendi quando estive na Nigéria, quando fui para Angola. E é algo muito sério que você tem que fazer em uma segunda-feira, pois é o dia do orixá ou bolu. Escreva num pedaço de papel branco o nome da pessoa que você gosta, pega um vaso, a cor de ou bolu é o preto e branco, e quando a gente trabalha com as vias é a cor da terra, pois ele representa as palhas secas, a terra. Isso é para curar o seu relacionamento que foi ferido por uma traição, ou a pessoa te trata com indiferença, ou está com a mente virada. Coloque dentro de um vaso este pedaço de papel com o nome da pessoa amada. Vá até uma casa de umbanda e compre um búzio africano. Tem de todos os tamanhos, pegue o maior que você conseguir. Coloque aqui em cima deste nome. Isso aqui é uma cabaça pequena, que você encontra também em casas de umbanda. Acenda um incenso de cravo e pegue um pedaço de uma erva chamada barbatimão, que você também vai encontrar em casas de umbanda. Após acabar o incenso de cravo, e depois que apagar a vela branca que você terá aceso para o molu, você vai enterrar em um local de terra este vidro ou este vaso. Se puder ser um vidro com tampa, também pode ser, ou simplesmente um vaso. Enterra e peça ao molu, que vá buscar a pessoa que você tanto deseja. É um ritual que mexe com a situação. Cura feridas em relacionamento e aproxima casais. Dia para ser feito é segunda-feira. Faça, experimente e me conte. Eu tenho certeza. Você vai encontrar a solução para o que você hoje vive e vai mudar a sua sorte. Eu sou o pai Francisco Borges. Se você gostou do meu vídeo, dê um joia, curta o meu vídeo, compartilhe e me procure. Pois eu faço trabalhos para o amor, faço consultas espirituais e posso realmente te ajudar. Eu te desejo muita, muita sorte. Obrigado por estar sempre visitando a minha página e por acompanhar os meus trabalhos.